Cada vez mais ir além do provimento da conectividade é importante, por isso que equipamentos para uma casa inteligente é cada vez mais necessário e é sobre isso que eu converso com Glória Bu, que é gerente de vendas para o Brasil da SDMC. Primeira vez no Firtiocon, eu queria que você falasse um pouquinho sobre a participação da empresa aqui e o que vocês fazem. A SDMC é uma empresa global, nossa empresa é uma empresa chinês, nossa empresa tem muitos anos no mercado Europa, mas por causa agora nós queremos lançar o mercado Brasil, então ano passado nós começamos a entrar no mercado Brasil, agora nós já trazemos muitos negócios no mercado Brasil, essas vezes nós queremos lançar nosso produto de banda larga, nosso produto de smart home, nosso produto de set box, tem novos produtos que queremos apresentar para o mercado Brasil. E para quem que vocês vendem? Para operadores grandes, por exemplo, Claro, Oi, Team, Vevo, Brisa Net, Team Operadores Grandes. Nós também queremos entrar no mercado de ESP, por causa do mercado de ESP, muito grande no Brasil, quase 10 mil ESP, então nós queremos entrar no mercado também. Isso que eu falei no começo da entrevista, quer dizer, de ir além da conectividade, esse tipo de serviço adicional, como que você vê esse mercado? Como que você avalia? Quer dizer, os operadores e os provedores já estão entrando nisso? É um nicho de mercado interessante para eles atuarem? Sim, sim, por causa, por exemplo, nossa empresa que estamos tentando vender nosso produto de Japão ou Toxias para clientes e operadores, por exemplo, Claro, Claro, É, Team, alguns negócios já estão fechados, então nós queremos vender mais produtos, lançar mais projetos para esses operadores grandes. E que tipo de tendência que você vê pela frente? A gente falou daqui de casa conectada, é uma coisa que começa no Brasil, como que você enxerga os próximos anos? Acho que no próximo ano, acho que vai ter uma gateway muito forte, que nós temos uma gateway de produto, que ele consegue conectar todas as plataformas, ele consegue diferentes smart home devices, conectar direto, esse produto vai ser no futuro, por causa agora, alguns gateway, ele não funciona para todas as plataformas, mas o nosso produto, ele funciona para todas as plataformas, ele também tem bateria, quando sua casa não tem energia, ele funciona direto, ele tem dois tipos para conectar rede, por exemplo, ele é uma tipo 5CPE, ele também é um tipo de roteador, mesh roteador, então, quando sua casa não tem cabo de rede para internet, você pode usar seu SIM card para conectar Wi-Fi, mas se sua casa tem cabo de rede, por exemplo, por exemplo, easy mesh roteador, ou de pão, ou dox, você pode conectar pelo cabo de rede para lançar Wi-Fi, para depois conectar com esse smart home devices. Você acha que no futuro todas as casas vão estar conectadas? Acho que sim, vai funcionar, está funcionando. Sim, se você quer, depois que entrar em contato com a gente, podemos apresentar esse produto melhor para vocês. Muitíssimo obrigada, Glória, pela entrevista. Obrigada a você, muito obrigada. E fique por dentro de tudo o que rolou no VirtualCon 2023, nas nossas plataformas digitais.